Nós temos aqui a ferramenta de anotação, que é caderno mais Evernote. O Evernote também é uma sugestão, é o que eu utilizo. Depois eu vou dar outras opções para você. Mas o que eu utilizo no meu dia a dia? O que eu indico para quem eu acompanho? Que é o que funciona bem. A grande maioria das pessoas ainda está acostumada a usar o caderninho. Está acostumado a usar o caderno. Se você tem uma grana aí, você compra um iPad bacana, você tem uma ferramenta que quase é como um caderno, na capacidade de escrita. Tem outro tablet que eu indico também, que é o Samsung Tab A. A partir do Tab A, não importa o tamanho de tela, a escrita dele já é muito boa. Fora isso, eu acho que você só passa raiva. A menos que você seja uma pessoa muito paciente. Mas para você chegar no nível de fluidez, de velocidade de anotação, é o caderno ou um dispositivo como um iPad, um Wacom, uma ferramenta de anotação da Wacom, que eu gosto muito também. Isso ajuda. Mas aqui eu vou usar os dois. Digamos que você ainda é do analógico, você gosta de um caderninho, você tem seu caderninho. Eu vou explicar como que você vai fazer para anotar e organizar tudo e vai ficar bem bacana. Para você não perder as coisas e ter um bom sistema de revisão, anotação e facilitar os seus estudos. Olha só, o que você faz primeiro? Primeira coisa, você vai anotar. Eu tirei uma foto aqui de um vídeo que eu gravei. Então lá você anota. Eu estou usando um post-it, mas você vai anotar lá no seu caderno. Está lá na sua aula, você está anotando, o professor está falando. Mesmo na videoaula, você está anotando. Professor, eu anoto digitando. E aí? Beleza, cara. Então aqui talvez não faça muito sentido para você. Mas você pode usar o Evernote também. Se você quiser, você pode usar o Evernote também na hora de digitar as suas anotações. Mas vamos dizer que a grande maioria aqui está escrevendo. Primeira coisa, você escreve. Fala, professor, eu gosto de escrever. Eu acho que escrever a mão facilita o meu aprendizado, como de fato facilita. Mas não é uma regra. Não significa que se você digita, você não vai aprender nada. Então você fez a sua anotação. Segunda coisa que você vai fazer, você vai tirar uma foto com o seu Evernote. Você vai abrir o seu Evernote lá da sua anotação enorme que você fez. Não importa o tamanho, você vai tirar uma foto dela. Vai tirar uma foto daquela anotação. Professor, por que eu vou tirar uma foto dessa anotação? É simples. E aí vem a mágica do Evernote agora. Porque você vai conseguir organizar ele no Evernote. Então ele vai vir desse jeito para você aqui. Está vendo? O que ele faz? Ele já deixa em preto e branco. Ele já joga. Ali você coloca o tema da sua aula. E toda a sua anotação vai estar descrita ali. Automaticamente ele já vai sincronizar com o seu celular, com o seu computador, com o seu tablet, seja o que for. Então ele vai sincronizar com todas as ferramentas. Então você... Ah, professor, puxa, eu tirei foto do meu celular. Então eu estou no computador, vou ter que olhar o celular. Não, cara, você pode ir no seu computador. Pode ir no seu computador e pronto. Ele já vai agilizar muito para você esse processo. Ah, professor, mas para que eu vou tirar foto da minha anotação? Vou perder tempo de tirar foto da minha anotação? Vou deixar no caderno mesmo. É simples, porque se você for, como eu, que tem muita informação às vezes para lidar, para estudar, e você não tem muito tempo às vezes para procurar as coisas, o que o Overnote faz? Ele faz a leitura OCR. Então quando você anota alguma coisa na mão, a menos que a sua letra seja um hierógrafo, que ninguém entende nada, que seja um garrancho horrível, até isso o Overnote consegue te ajudar. E aí quando você colocar lá, puxa, o que o professor falou mesmo na aula lá? Falou de cálculo 23, que eu tenho que usar a fórmula não sei o que? Você coloca lá na busca do Overnote. Fórmula tal. Ele vai buscar todas as suas anotações, que ele fez a leitura OCR, e vai falar, está aqui, as anotações que você fala sobre esse assunto. Ah, eu quero falar, isso aqui é muito útil para quem faz TCC, para quem está produzindo algum trabalho e precisa ter muitas informações. Então você pesquisa rapidamente no Overnote, ele traz para você aquela anotação. Uma outra praticidade do Overnote é a seguinte, olha. Você pode pegar, e já vou falar, mas essa aqui é só um exemplo de anotação que eu trouxe para vocês verem, uma anotação de um curso que eu estava vendo de pedagogia sistêmica. Eu fiz a anotação, essa anotação aqui, e o Overnote já fez toda a leitura OCR, então às vezes eu tenho que voltar para consultar alguma coisa, só clico lá e digito no Overnote, ele traz para mim esse exemplo. Então não tem limite de tamanho, você vê uma folha inteira que eu tenho acesso direto para o meu Overnote. Olha lá, o Overnote vai te ajudar nisso aqui, ele tem cadernos, então você pode colocar caderno por matéria, então você coloca lá as matérias que eu tenho, você pode colocar as etiquetas que são assuntos. Então às vezes você, pô, eu estou com a matéria cálculo 23, mas tem um assunto que está caindo que é o cálculo da proa do navio. Isso é cobrado demais, e tem um monte de assuntos. Você coloca lá, etiqueta, cálculo proa do navio. Ah, eu tenho uma outra matéria que é a cor, o tipo de tinta que se aplica no navio. Então beleza, tipos de tinta. Você coloca lá, etiqueta, no caderno design de navios. Então você pode criar cadernos que vão ajudar você por matéria e ao mesmo tempo etiquetas. Você pode pegar sua anotação e jogar fora. Você não precisa ter aquele caderno que você fica folhando em tudo quanto é lado. Isso agiliza o processo de estudo e anotação no seu dia a dia. Professor, eu ainda acho que, não sei se vale a pena o Evernote. Então aqui vem mais alguns pontos. Primeiro, você vai organizar as ideias e as suas anotações, que é muito mais fácil. Você pode digitar direto pro Evernote. Professor, eu posso usar o meu tablet? Eu tenho um tablet, eu tenho um Samsung, eu tenho um Apple, eu tenho um tablet que escreve legal, tem uma caneta pra escrever no tablet. Posso usar ele no Evernote? Pode, você vai colocar o modo escrita dele e você vai escrever direto nele. Você vai usar todos os recursos da ferramenta com a opção de escrita. Tem também. Professor, eu posso gravar a aula no meu Evernote? Pode gravar a aula. Você pode clicar lá no microfoninho, você vai gravar a aula e você pode deixar separada por caderno. Professor, eu posso tirar uma foto do quadro do professor colocando o Evernote? Pode também. E ele faz a leitura OCR também, se você tirar a foto do quadro. Então tudo isso ajuda você na organização das ideias. Segundo elemento, a ferramenta de catalogação. Você pode catalogar tudo, cara. Putz, olha, cara, puxa, acabei de ver um navio. Cara, isso aqui é legal, eu quero mostrar pra pessoal. Você coloca ali, tira foto no seu Evernote pra você não perder no seu álbum de fotos que tem foto de tudo que você tira lá do passarinho. Tira foto de você almoçando, tira foto da família. Não mistura com tudo, deixa no seu Evernote bonitinho que você vai consultar depois. Além disso, ele tem o Web Clipper. Você tá acessando o Web, aí você, putz, esse artigo aqui é interessante, hein? Cara, não posso perder. Em vez de você salvar o artigo como PDF, aí você deixa numa pasta que você não lembra mais, você coloca lá, Evernote Web Clipper, ele vai transformar a página em um sistema de leitura simples e rápido pra você e pronto. Fechou. Você já vai salvar no seu computador. Você não vai nem perder tempo. Beleza? Outro elemento, inclusão de mídias, né? Como áudio, vídeo e texto, igual eu acabei de falar. Fácil buscar com o OCR. Então tudo que você coloca, você busca no OCR depois. É simples, cara. Você coloca lá. Ah, puxa, eu coloquei aquele site mesmo que eu pesquisei e tá lá. O Evernote, ele se torna uma ferramenta de catalogação única pra você. Se você colocar tudo nele, você não perde mais nada. Você não perde mais nada. Se você colocar tudo nele, em relação ao estudo, aprendizado, cara, você fala, putz, eu tive uma ideia uma vez que você coloca lá, você vai fazer a busca, ele vai encontrar pra você. Só que, como eu disse, você tem que usar a ferramenta certa. Escolha a ferramenta pra você usar ela de maneira intensa, a ponto dela ter um bom resultado pra você. Trazer um resultado legal pra você. Sistema prático que sincroniza em todos os seus sistemas, desktop, celular e tablet. Então, assim, por isso é fundamental o Evernote. Beleza? E a ferramenta de colaboração. Às vezes você abre um caderno lá, você fala, pô, tem que fazer um trabalho com o pessoal, tem que escrever alguma coisa. Em vez de você abrir um Google Docs, você abre um Evernote em grupo. Aí todo mundo joga as ideias lá, nos caderninhos. E ali você vai tendo ideias, você vai tendo informações, você vai tendo tudo. Eu já trabalhei de forma colaborativa no Evernote, acho fundamental, muito bom. Mais que o Google Docs, eu lido com, às vezes, o pessoal que trabalha de freelancer, alguma coisa pra mim. Eu gosto muito do Evernote, acho que ele ajuda muito.